E nem tudo são flores! E finish! Você está com medo de Deus? Não. Mas eu estou com medo de você. Você vai apenas sentar lá? Como comparado com o que? Estando? Não estando. Estando. Estando? Estando? Estou planejado. Então você espera que eu tenha dado a pena? Não. Mas eu espero que você faça todo o jogador. E por que é isso? Estar aqui foi a sua ideia. Minha ideia? Eu fiz muito claro que eu não acredito no exercício. O jogador? Não. Eu imagino que isso é um exercício maravilhoso. Então o que? O todo foi experimentado. Desculpe. Quanto mais tempo? Uma vai para um experimento, sabendo que alguém poderia errar. Mas não faz um experimento, sabendo que alguém teria errar. Devemos chegar lá? Devemos voltar para o jogador? Eu sugiro que você faça. Não. Eu quero dizer que eu gostaria muito se você pudesse ajudar. Talvez você deveria perguntar ele. Eu imagino que ele tem mais interessado em chegar lá do que eu. Eu acho que ele tem mais interessado. Mas não tem sentido em perguntar ele. Por que não? Porque ele não roa. Ele não roa? Não. Ele não roa. Ah. Eu vejo o que você quer dizer. Hum. Nós chegamos. Ok. Isso é isso, cara. Não, não é o que falamos. Podemos dizer-lhe quando vamos voltar? Com essa mudança? Talvez ele dê um pouco de conforto. Ou seja, isso é algo que nós podemos concordar. Ei! Alguém me conhece aqui? Eu espero que sim. Parece que é um lugar de medo de estar escondido. Talvez há alguém dentro. Vou abaixar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Só mais um totózinho. Bater na porta. Traga-nos a garota e tire essa dívida. Essa é a sua última chance. Entra-me. É o Booker Dewitt. Eu acho que você está me esperando. Boa sorte com isso, amigo. Boa sorte com isso, amigo. Boa sorte com isso, amigo. É um vídeo bem retardado. Mas eu adoro. É só jogar esse comecinho aqui e eu mostro para vocês. Eu tô em problema. É bem quando eu estou em problema. É bem quando eu estou em problema. E eu estou fora. Então eu estou fora. Ahn ... A pia não enche. Curioso. Isso é bom quando eu estou morto. Isso é bom sinal, com certeza. Opa. Não nos desaponte. Algo me diz que você desapontou eles, amigo. Algo me diz. Ah, maravilha. Que maravilha. Quem nunca toca um cilho e aparece um inferno em volta de você. O que está acontecendo, meu? Opa. Mas aqui é barbeira? Parece que eles me esperam de sentar em torno. Eu achei que aqui funcionava o farol. Um barbeiro do nada. A cadeira de barbeiro. Corte em cima e pique em baixo. Um barbeiro do nada. Um barbeiro do nada. Um barbeiro do nada. Muita droga, velho. É, então a gente tá caindo. Quem falou que isso é o posto do meu medo? As nuvens têm água nelas. Já tem um cara aqui sendo louvado como um profeta. Um cara aqui. Porque ele mandaria o seu salvador para nós, se não irá levantar um dedo para a sua própria salvação. Embora nós deservamos, nós não merecemos tempo pela misericórdia. Ele nos liderou para esse novo paraíso, assim, o Eden. Uma última chance de redenção. Então, muito cuidado com os barbeiros que você for, viu, Ifrit. Porque você quer uma cadeira de barbeiros, cara. Qualquer momento você pode ser jetado no céu, velho. E o profeta se liderou o seu povo para o novo Eden. O que for? O que você quer? Vou voltar agora? Obrigado. Podia de entrar na cidade. Tá, mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar pra vocês o vídeo mega retardado que eu falei, peraí. Bioshock Infinite. É esse daqui. Esse vídeo aqui, cara, é ouro. Tem mais vídeos de Bioshock Infinite desse cara, mas... O nome do canal é esse aqui, tá? Mas, cara, esse vídeo é ouro. Assim, o canal já foi ouro, mas hoje em dia é só mais um youtuber de vlog e o cara da quarta. Mas nessa época, esse canal era ó... Você tem medo de Deus? Não. Mas eu tenho medo de você. E agora, porque? Eu quero saber do que você tem medo agora, porque é seu... Rolado, velho. Esse vídeo aqui é maravilhoso, mano. Ele era maravilhoso, esse vídeo. Aqui tem uns lápis de tu pendurados nesse. Poste, e... Olha lá. Achei umas moedas, e o que parece ser o Siri Cascudo. Caramba! Pegaram até as filiais. Vamos em frente. Toque, toque, toque. Tem alguém aqui? Encontrei uma mini banheira. Crianças, lembrem-se. Devemos sempre lavar as mãos após navegarmos de canoa no Oceano Pacífico. Muito importante. É isso que é legal do Siri Cascudo, né? É uma armadilha pra carangueja. Bela vista. Eu vou deixar a torneira aberta, porque sou uma pessoa inconsciente. Ih, cara. Também deixei a torneira aberta. Após o final. Eu não alcanço. Não gosto de chuva. Sinos. Eu gosto de sinos. Preciso tocar a música do Sinos. O segundo. De pego. O segundo. Em które. Estou fazendo lembra a horda que eu tocado. Mesmo que não aves que mais. Tu que já se saiba que a hora pega o ninho. Duas chaves das espadas. Todas trilhas ao menos que a retravecí farão. So는데요 está extremamente escuro e ocidente. Eu tenho uma vela, um fio de pôr de porta, brinco, opino, já que não tem nem trigo, coisa pelo menos deu a manivela, sua porta abastada, saia do meu caminho. Me leve ao paraíso, no foguete, faço o céu ficar em meio, duas chaves, vários barros e o pé no meio. Bom, felizmente eu também. Enfim, o vídeo tem 10, 10 minutos aqui, quem quiser ver aí depois eu recomendo, é muito bom. Só que eu vou mostrar o comecinho só. Vamos lá. N para obter auxílio para chegar ao subfílio atual. Ó, GPS. A semente do profeta irá ficar no trono e afogar nas chamas da montanha dos homens. Foda-se? Nossa, que agonia esse chão, extremamente reflexo, velho. Que agonia, nossa senhora, velho. Existe-me, onde eu estou? No céu, amigo. Ou, assim, perto que vamos ver até o dia de julgamento. Amigo, você não tem freio nesse pé, não, velho? Ficando aí parado os inteiros com o pé dentro d'água? Enfim, boa sorte para você aí, velho. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. E o meu ventre irá crescer é a semente do profeta, meu Deus. Isso é tão errado. Isso é tão errado. Esse cara deve estar fazendo tanta coisa aqui com essa semente, porque tem até medo de saber, velho. É, louco, isso aí é a versão GTX, isso aí não consegue nem andar, velho. Vai dar pouco cerebral, velho. É, tudo é certo, tá, amigo? Você tinha que ouvir algum relato? Como é que eu vou ouvir o relato se não tem na agenda? Eu vou te contar, né, velho? Quando a gente acha que o negócio tem na agenda, mesmo assim não tem na agenda. Agendas de arte. Obrigado. Alvar áudio. Agendas de água, tá ativada. Jogo. Rapaz, tudo bem. Eu acho que tem um problema com a agenda, velho. Não tem nenhum, parceiro. Não tem nenhum que não tenha. Até quando você baixa de fora. Tá tudo ativado, velho. Não tem nenhum problema com a agenda. Não tem nenhum problema com a agenda. Ah, não tem nenhum problema com a agenda. E cada ano, por este dia de dias, nós nos reembolizamos a nossa cidade e a nossa profeta, Fr. Comstock. Nós nos reembolizamos a reembolizamos a reembolizamos, E se torna a reembolizamos a reembolizamos, Eu só preciso de passage para a cidade Passagem para a cidade Brother, o único caminho para a Colômbia é através de a re-birth nas ruídas de Baptista Will you be cleansed, brother? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Come and be cleansed! Hallelujah! Hallelujah! Aleluia! Mas depois de ser aleluia tem que aceitar Yosanna Fabitch Eu te baptizo Em nome de nosso profeta, em nome de nossos fundadores Em nome de nosso Senhor Não tem nada como afogar alguém Eu não sei, irmãos e irmãs Mas esse não parece limpo para mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Traga-nos a cora e peca a morte! O que queres? Nós temos um acordo, DeWitt Abre essa porta agora! Eu disse, não vou fazer isso Então, vá para a frente Não 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 vá para a frente Eu posso pegar a arma, é foda Não vá para a frente Ok, eu vou abrir a porta Tomar no c**o É melhor fechar a porta É melhor fechar a porta Fecha a porta Fala que não tem ninguém O que é isso? Então eles podem melhorar o Ea. Ok, ainda tem uma garota para encontrar. Eu sei, Sr. Rossignol. Eu nunca tive nenhum, Sr. Sr. Rossignol, você é terrível. Bom dia, bom ver você. Um dia perfeito para as celebrações. O Padre Comstock deve ter visto. O Padre Comstock deve ter visto. Essa estatua... Eu acho que ela não conseguiu capturar o absoluto Padre Comstock. David! O Padre Comstock deve ter visto o Padre. Desde que a gente chegou nesse lugar, está falando da semente do Profeta. A semente do Profeta. A semente do Profeta. A semente do Profeta. Aí o nome do Padre é Camstock. É só traduzir o nome, né? Cama é aquele famoso negócio lá que você solta lá para ir meia-estoque. O Padre Comstock não tem nome, né? O Padre Comstock não tem nome, né? Não tem espaço para preferência. Só o trabalho. O Salton Stahl está bem, eu te digo. Dizem que ele é para a família, a família e o Padre Comstock. O que é isso aqui? Para aí, você está cobrando coisa? Pode cobrar. Nunca envio um artista, meu querido amigo. Eles são um temperamental e irrelevável não para mim. E então, o Archangel mostrou a visão. Sinto, mais ou menos. Eu me perguntava. Por que você mostrou isso para mim, Archangel? Eu não sou um homem forte. Eu não sou um homem de verdadeiro. Eu não sou um homem de verdadeiro. Como ela me disse, o mais remarcável. É um segundo paraíso, Archangel. Mas, se a Grace estiver com ela, eu vou te ver. Eita! Esse aqui é o Brasil, velho. A gente chegou no Brasil, basicamente, velho. Basicamente é o Brasil. Está meio que um defeito seu cavalo, amigo. Uma visão da grande cidade. O profeta Comstock liderou seu povo fora da... Segundaria abaixo. Uma criança do milagre foi nascida. O futuro da cidade está segurado. Uma união perfeita. Mas, foi o Miracle Child, o lamb, que é o futuro da nossa cidade. Por que o profeta disse que... Meu amigo, esse cara sentado aqui, velho. Esse cara sentado aqui está me tirando. Olha isso. Meu Deus! Dá para pular aqui, velho. Meu Deus, está louco, velho. Já me dá negócio, velho. E olha que ninguém tem medo de altura. Está louco, cara. Colombia, rafal, and fair. He's strong in the sword. But a bit weak in the key in the scroll. If you get my meaning. Fair cloudless skies, warm temperatures, and light variable winds throughout the afternoon. In short, a beautiful day for the festivities, Colombia. And now, back to the music. Você conseguiu extraar? O nome do vilão para mim? Ah, o Canstock? Está na cara, velho. O cara ficou falando semente, semente. O nome do cara é Canstock? Está na cara, velho. O que vem do説ir? Lá, velho. O que 좋은 que eu atitalizei? Se alguém lembrasse? O que 좋은 que eu atitalizei? E o que! O que. À mulher que aindaava? O que? O que? O que? O que? O que? Quero ver até que hoje a gente tá fazendo du-du-du Oh, I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you Without you Without you Puta merda, muito bom, parabéns Tô jogando moeda aqui, aqui ó Muito bom, nossa Deve ter sido um dos 5% dos jogadores que parou pra ver a música Deve ganhar uma conquista por isso Volta em 5 minutos Fá Perdeu, perdeu, você perdeu, não sabe jogar Vamos lá Boa moleque, boa moleque Dá um a um, hein Um a um, hein Puta merda isso também, viu Vai desempate de novo, hein Vamos lá, desempate Um a um a um ganhou Um a um ganhou Um a um ganhou, justo Um a um ganhou, justo Se você fizer, não pegar o número 77 Stop, tá Não é pra pegar o número 77 Ok Não pegar o número 77 Ok, não pegar o número 77 Um a um ganhou Bom dia Bom dia Bom dia Eu concordo Você continua dizendo Vamos entrar? Se eu te disse que um homem poderia coisar um estalho de um tono direto no ar, você acreditaria em mim? Bem, amigos, estou aqui hoje para contar. Essas são não flutas de fãs! Essas são não falhas longas contadas atrás da sala de pôlula! Não, senhor, não, senhor! Essas são vigoros que estou falando! Comida a poder, amigo! Vou trazer para você essas maravilhosas maravilhosas! Parabéns-se para o Arthrofit! E o que é que eu quero? Se eu te disse que um homem poderia coisar fogo por esses fãs agora, você acredita em mim? Eu acredito em mim? Young sir, young miss, pegue e pegue o poder incrível do Bucking-Bronco! Se você precisar levantar, levantar, derrubar, derrubar, o Bucking-Bronco é apenas um negócio! Acerte o demônio três vezes! Ok? Cadê o demônio? Ah, aquele que está atrás do sofá ali? E aí está o demônio número um! O demônio número dois! Uhul! Ele está em uma rola! Isso é louco, foi muito bom! E lembre-se, se você precisar levantar, levantar, derrubar ou derrubar, o Bucking-Bronco é a sua resposta! Obrigado, cara! Normalmente esse jogo é tudo fraude, mas... Tudo bem, então? F***! Tem que ter segundos para tirar os alvos por pontos! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Agora, chique os alvos quando aparecem, pegue-se e você vai ganhar um ganho! Eu vou até dar uma rola se você despegue o anônio da Daisy Fitzroy! Despegue-se! Todas as alvos estão corrigindo em seu lugar! Despegue-se! 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 Ah, eu vou ver esse show aqui também, peraí, mano. É um banjo, tem que me assistir esse vídeo. Esse banjo parece que não tem som mesmo. O que é um voxaphone? Voxaphone! Voxaphone! Ouça a sua voz do passado e do presente! O que é um voxaphone? O que é um voxaphone? Exatamente isso! Uma voz de recorde pessoal. Ei, só para que esteja claro, eu não estou pagando por isso. Só uma demonstração. O cara sabe vender! Escute sua voz do passado e do presente! O cara sabe vender, tem que admitir isso! Meu Deus! Se eu tivesse que pagar por isso, eu ia estar muito fã. Meu Deus! Meu Deus! Ele é grande! Ele é o fantástico! Ele é o fantástico! Só em nossa cidade, você verá tantos fantásticos de prudência tecnológica! Ele não parece muito feliz não, amigo. Olá, amigo! Detereçam certo! Ah, você está mais perto e está vendo o fantástico! O fantástico, fantástico! Ele é o fantástico! Só a ingenuidade colombiana! Ainda você viu algo assim como ele? Ele parece tão triste! Estou quieto! Ouça tão forte, é algo que está a dizer de verdade! O telefone nunca refusou a te conectar com um esposo querido? Bem, é hora de pegar o controle dos homens de metal! Com a profissão, você é o mestre! Com apenas um risco. Eles são todos os olhos. Hummm... Hahahaha Wtf? Que? Press to turn machines into allies. O que era isso? A demonstração do bagulho. Olha, se eu passar na frente não tem sombra, mal feito. Não sai o mosquito do servo de cola não, moço. Tá quebrado. O que é isso? Comprar a entrada. Comprar a entrada. Desculpa, amigo. O rafel foi vendido. A entrada é reserva para os dignitários e os personagens muito importantes. Isso não significa eu. É, faz sentido. Bem, se não é uma assembleia em Buford. Você está no rafel. Espera aí, eu quero ver aqui primeiro. Fecha a porta não, hein? Hummm... Comando o que, Mastra? Para resgatar alguma coisa, exclamação resgatar. Se quiser ver os ídolos, pode resgatar. Ótomos ou tênis? Vamos, deixa eu ver! Cangas ou tênis? Ou tênis? Tênis? Ou tênis? Tênis? Cangas ou tênis? Tênis? Não tenho contato. Hum... Eu nunca encontro isso tão satisfeita como eu tinha imaginado Chino, sempre tem a próxima vez Eu acho que tem a próxima vez Que merda? Como assim, velho? Impossível Impossível Não, isso aqui não é XCOM não, velho Que isso? Que que é isso? Essa moeda não tem... É, duas caras então É, duas caras, só pode ser O que é isso? 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 Olha aqui Ele parece perdido Ele parece bem para mim Mary, você é um escândalo vivendo e caminhando Um escândalo Hum, tem que ter ensado em mim O que é isso? 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 Essa linda bonita? Ah, toda a divisão tem eles Se formarmos a caixa fora do sistema Skyline Temos que ter o melhor O que é isso? O que é isso? Caralho, a estátua muda de forma, velho O que é aquele Benjamin ali? É o Benjamin Franklin ali atrás? Eu não vou ouvir o negócio que não tem agenda então O que é isso? Caralho, imagina você ser marcado com um anúncio na mão O que é isso? O que é isso? Eu vejo muitos copyrights de música nesse vídeo E agora O Raffle 1912 O que é isso? O que é isso? Senhor! Senhor! O que é isso? Desculpa! Sem vendas Não há uma carga para o Raffle Mesmo dormindo sob uma roca 77 77, isso é um número sucesso Não há uma carga para o Raffle Eu tenho que comprar você Me dá a caixa Não há uma carga para o Raffle Vão dupl вам Não há uma carga para o R enmity Não há uma garota velha Nela Tyra preta Não há uma garota Tudo bem então A ganha é O número 77 Quem é o ganha? O número 77 Vem e Acalha sua phiênica Primeiro reino Segunda Não, 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 não. O que? Por favor, o que você está fazendo? Vamos lá, você vai botar? Ou você vai tomar o café em preto hoje? Ahahahahahahahahah Eu vou fazer o que? Oh, parece que temos um maluco aqui Eu preciso fazer algo sobre isso. Você é filha de foda? Espera! É ele! Agora, você ganhou essa marca? Mano, não sabe que isso é o que pode fazer? Eu estou no ar, foda-se? A foda-se? E nós não deixamos nenhum foda-se em nosso povo. Show-os o que temos de plano, vó! Apenas ele! Apenas ele! Vamos ver! Vamos! Desconecte! Desconecte! Daqui a pouco, cobre a porta! Não deixe de atirar! Isso é muito dano! Já perdi os 1, 2, 3... Ah, então só vai ter que ficar se tiver outra arma de incidência. Ah! Sai da frente! Estou fazendo o personagem ali! Estou atirando o cara aí! Não deixe de atirar! Não deixe de atirar! Minha aliada! Minha amiga! Pra que gastar munição? Deixa ela! Não dá pra arquear ela, mas... Depois o efeito acaba! Tipo, agora... É... Ele fudeu um pouquinho então! Oxi! Vou passar a final! Achei legal! Valeu! Falou! Vou passar a final! Vou pegar os caras pra cá que a gente tem vantagem aqui! Deixa eu sair daqui que a gente vai começar a atirar em mim! O que é outro? Eita pomba, eita pomba, eita pomba! Como é que usa o medkit nesse jogo? Não usa medkit? Tem como usar medkit? Eita p*** Esse cara vende coisa Kit Meiros Socorros Comprar Aí ele enche a vida uma vez e abraço Sal 100% Comprar 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 Para É o Power Man! Ele está no caminho! Coloca ele! Você vai cuidar desse filho de uma b****? Poxa, os caras estão atirando em mim, velho. Eu não estava atirando em ninguém, eles compensaram. Simplesmente dois dias de uma defesa. Simplesmente dois dias de uma defesa de uma defesa de uma defesa de uma defesa de uma defesa. Oh meu Deus! Você é meu destino! Eu te abenço! Você é meu destino! O que? 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 Segura o K para tratar de vigor, segura o K para escolher todos esses vigores. Tinha que ser destruída. Esse porco aqui, mano. Então tá, né? Fita azul. Gente, que parte do porco vocês gostam? Presunto, costas, corte do meio, barriga, ombro ou cabeça? Mano, alguém já comeu cabeça de porco, velho? Não tem praje, não, velho. Cabeça de porco? Que louco. Essa é a verdade. Presunto também, velho. Isso é louco. Inclusive vou fazer um misto de madrugada lá, enquanto eu faço minhas renderizações de vídeo. Passos de temporada, eu te considero quatro pés de equipamento. Uma melhoria para o medrador e uma melhoria para a pistola. Cara, tô com um... Cash, né, velho? Industrial Revolution te deu 500 zague de prata e três pés de equipamento. Pegue-as no Blue Rainbow. Vocês travou três pés de equipamento. Colete-as no restaurante Blue Rainbow. Olha, Matos me deu o jogo... Cash, velho. Espeta aí que eu não tô bem não, mano. Tô bem louco. Tô tudo brilhando aqui. Quero pegar. Por que você me seguindo? Nós já estávamos aqui. Por que você está nos seguindo? Novo. Calça do soldado fantasma. Matar com uma armadilha de vigor tem 60% de chance de fazer com que a arma do inimigo se torne um aliado etéreo por cerca de alguns segundos. O que? Novas botas. Ataque de águia. Aumento o peso de toda a arma em 50% nos aerotrilhos. Seja lá o que for o aerotrilho. Só conhece o aerotren aqui do Levi Fidelix. Camisa, vantagem de munição. Aumento o peso de todas as armas em 75%. Cara, roubado. Em função de energia. Aumentar a energia máxima. Novo. E aqui... Capacidade de escudo. Eu tenho escudo? Acontei escudo... Vem saber o que eu tinha. Meio bem, já tem muita coisa. Meu amigo, tem muita coisa. Avanço do Touro. Alvos de corpo a corpo são derrubados. Mostra a comparação. Hum... Eu acho que vou ficar com a voz do touro Pra abufar meu melee Gaidor, mataram o ser humano possuído Faz com que ele exploda, inimigos próximos Sofrem 360 de dano ao longo de 5 segundos Não, vou ficar com o ataque da águia Enfim, pode pegar, mas Vou ficar com o ataque da águia Pegar voxofones também dá algum dinheiro Ah, prefiro deixar o cara atordoado Aumentar o escudo de novo Aqui a gente tem perde vida E aqui aumenta a vida Olha lá, tô full cash Aumentando quanto que ela rende menos 50% A esquivar a velocidade de movimento Aumenta a frente a caminhar lateralmente Para trás Sinto que esse negócio da aerotrilo vai ser bom Posso comer o lanche, mova 50% mais rápido Por 3 segundos Isso é irreal, não existe Se você comer o lanche fica morrendo Peguei uma barra de ouro que vale mais que dinheiro Está de R$1,700 E vamos ver o escudo de novo Não parece que está aumentando muito o meu escudo não, mas tudo bem Boa tarde, senhora Aciona um campo magnético repulsivo para melhorar a defesa O que foi isso? Surpreendente Surpreendente que ele funcionou? Surpreendente que ele não o matou Ah, vocês são o cara do... Cara coroa, né velho? Cara coroa, né velho? Por mais de vez O que foi isso? Boa tarde Quando a gente faz isso? Boa tarde, o meu carma tem que ser magnetizado Depois de vez Que nem, irmãos Que mocinho Tá louco Uhuhuhuhu Vou dar o choque nesse sistema Consegue pegar a metralhadora? Ah, tem que segurar Como é que a gente troca a metralhadora? Troca o do maldo A metralhadora aqui é bonitinha Pera, 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 pera Tudo nosso O escudo regenera, muito bom A gente tá esperando It's over, pera, pera It's over Ahhhh Ha! Stop him! Jove Turn him Olha o fato que as armas desse aqui é muito melhor do que a do primeiro e do segundo jogo, não tem nem como. É muito melhor para mim atirar. Olha só, espécie de espécie, milksop! Aplausos! 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 Eu vou te dar uma boa vibe de FPS. Não igual ao Doom, mas eu vou te dar um caminho. É muito mais gostoso de jogar essa aqui. Eu acho que eu estou usando ele já. Senhoras e senhores, o espelho falso está fechado nas ruas da nossa ameaça. Você vai sofrer a maldade de permitir a sua esposa e a sua filha se derrubar a sua ameaça? Ou você vai agir? Agir para a sua mulher? Agir para a sua profeta? Agir! Que nojo! Eu vou comer! Regra dos 5 milhões de segundos. Tem corvo pra caralho aqui, velho. O Jin está aqui? Olá, amigo. Que isso? O que ele fez? Ah, como eu adoro o Ragdoll. Ragdoll é uma maravilha da humanidade. Que do ... Deixa eu encher a cara pra caralho, velho. Tô bem não, mano. Bebi todas, mano. Nossa, tô muito zoado. Calma aí, mano. Quando os mandatos e hipócritas de Washington retrasaram. Nosso Próximo não se curteu. Ele não foi controlado por seu perdão. Como a nossa roda de palmas com o grande apóstolo. Nosso Próximo não se curteu. E hoje é o dia em que celebramos essa cessação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda bem que eu contei que vocês é azul, hein? O outro branco tá mal a branca. Ou não também. Tchau, tchau. Tchau. Fim para! Se como se é Coco na Tronca. Fim para! Meu amor. Perfeito! Será que eu quero? Eu não sei se eu quero não O cara vazou mesmo do curva? Começou a rampa da sua terrível Não preciso ir agora Nesse aqui eu realmente me sinto forte, nos outros eu sempre me sinto no lixo Aqui minha arma não dá dano nenhum, aqui tá dano Nesse aqui eu não tenho que me sujar Eu não entendo essa lógica de legendar diálogo no jogo normal Mas os áudios que você pega, não dá dano nenhum Qual o sentido disso? Não importa Como você faz isso? Eu só queria voltar à minha família! Nossa! Caraca! Eu acho que é... Visceral o negócio... Pois é, é quase a mesma coisa, pra ser bem sincero. Se eu estou colocando um tropecente, eu não estou colocando ele de novo. É quase a mesma coisa. O que você pode acabar aqui? Eu não vejo você, mas ela sabe! Ela sabe! Eu não vejo você! Algum tipo de figura? É o que eu vou fazer agora? É o que eu vou fazer agora. Eita, caralha! Agora vem um servo de Odin. Vou acessar para summoner cruzadores. Pegue e lança para criar uma caixa de caixa de ninho. Ok. Perdido o botão direito para provocar a corva do assassino. Segure e solte para criar uma armadilha de linha. Perfeito! Fique-os! 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 Encima-os! É bom, hein! Marmadilha de linha, foda-se! No chapéu! Coroa de chamas! 70% de chance de um alvo... Por favor, pegar fogo! Hum... qual que eu estou usando? A gente está atordoada! Ah! Eu prefiro atordoar. Mas é muito bom esse aqui também. Aí ó, aí ó. Tá alto o suficiente? Será que tem coisa aqui? Calma, jogo. Eu estou apenas olhando que você tem uma coisa na casa. Qual cor é? Aí maluco. Puxa uma arma pra mim que ela sai viva. É simples assim. Veja essa mulher, por exemplo. Ela não está segurando nenhuma arma e ela está viva. Perdeu o marido, o tio e o irmão? Perdeu, mas ela está viva. Não puxou nenhuma arma pra mim. E assim me segue o mundo. Boa sorte, minha filha. Posso salvar o jogo aqui no estilo Resident Evil? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Então eu quero ir lá. Toque o cara viu chegarinando ai. O cara viu que ele chegou em mim. Ele falou, meu deus. O único medo que esse jogo ativa é o medo de acabar a munição Só isso Monument Island Ajuda na possessão Habilidade de postura humana que comete suicídio quando o efeito termina Ajudar a armadura de corvos faz com que os corvos das vítimas dos corvos homicidas se tornem armadura de corvos Ajuda a armadura de corvos para criar uma caixa de espírito Ajuda a armadura de corvos Ajuda a armadura de corvos inflacionada colocando munição no Brasil Ajuda a armadura de corvos 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 Que cabos A armadura de corvos Passa a armadura de corvos Agora à ave Eu não tenho nada, não tenho nada. Oh, ele procura o leão e atendia para um homem, mesmo assim que sua intenção está com ele. Nossa, nunca, 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 velho. Opa, tem só só mais um? Agora funciona a pontuação, é a outra? Você não sabe o que você quer? O Skyline está longe. Se alguém tiver uma elevação, eu provavelmente posso chegar. É isso que você quer? Apareceu. Ué, quem está colocando isso aí? Ah tá, acho que está saindo. Acho que nem troquei para o metriador, ele está loucão? Chegou para ocupar um guarda imperial do Oblivion. Acho que qualquer um em Fortarip, pressão G, ninguém com treino, provavelmente desmaiar é certo. Por que estou voltando para cá? Vamos para cá. Ah, não sei se estou indo para o caminho certo, mas... Eu estou indo. Meu deus, onde eu estou? Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei o caminho. Ah, mas é uma hora de chegar. Olha, convenço que isso aqui é muito legal. Enviar, talvez... Isso aqui ficaria foda. Para que? Para que? Não, por que? Não sei se eu parar para tirar vocês do bando lá. Não sei se eu não, por que? Vou pegar você. Ou tiver que? Eu não sei se eu não chegar. Por que? Eu sei por que você veio com a falsa espécie, eu vejo todos os pecados que te abençam. Me ameaçou, os Pinkertons, o Drain, o Gambler, e, claro, a Ana. E agora, para repartir a debtora, você veio para o meu lar. Mas não todas as debtoras podem ser repartir, Booker. Você não me conhece, meu amigo. Prophecy é meu negócio, Mr. DeWitt, as blood é o seu. Você sabe por que esses homens morreram? Porque eu vi o seu futuro na glória, e, por isso, eles são contentes. O que você trouxe para a Columbia, Booker? Traga-nos a garota e peça o dinheiro? Isso terminará em blood. E depois de novo? Eu quero ir. Isso sempre acontece com você, não é? Isso sempre acontece com sangue ou sangue. Você veio para levar o meu lar, mas o seu troço está fechado e o seu caminho está fechado. Volte ao seu troço está fechado. Volte ao seu local de onde você veio. Volte ao seu local de onde você veio. Ok. Vamos para onde me atacar. Volte! O que é isso? Por que eu vou te cortar como um pão? Eu vou pegar a magia, velho. Vem pra cá. Vem pra cá, velho. Temos que encontrar os controles para levar essa coisa para Monumento. Temos que encontrar os controles. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Você não deveria ter falado isso, Booker. Afinal, eu estou no ponto de olho, não é você. Cuidado, Booker. Você está aproveitando coisas que você não consegue cumprir. Afinal de contas, eu posso ser uma mente desperturbada. Mentira, eu não vou bater ela não. Ok, eu tenho certeza que eu posso fazer isso. O Senhor desculpe tudo. Mas eu sou um problema. Então eu não tenho que. Amém. O cara mandou um argumento foda aí. Amém. Eu vou sair daqui. A senhora. Meu Deus do céu. Eu quero ter um argumento foda aí. Agora eu fui por um c다o mesmo. Está perto. Falou que ele devia ter matado ela. Eu falei que ele devia ter matado ela. É só um lado que faz isso, é todos. Calma aí, Fudge. Estamos só no começo ainda. Podemos achar uma menina para parar a live do jogo. Acho que vou achá-la agora. Não, não. Esse aqui é o negócio dela? A idade dela, tá com 17? Não fale com o espécime. Ih, rapaz. Livro de poesia. Eu fiquei curioso. O que é menarte? Menarte. Ah, é o primeiro ciclo menstrual. Ok, parece uma coisa muito importante para guardar, velho. Mas tá bom. Eu chutava que era isso, velho. Vai ter cinema aqui? Pode passar os filmes aí? Ah, se for outro cinema muito eu vou embora. Ah, se for outro cinema muito eu vou embora. Ah, eu vou falar esse negócio de menstruação, placenta. Mas eu não sei por que, velho. Minha gente. Você saiu do corpo, já era, velho. Se o meu filho quiser guardar, eu guardaria, velho. Mas eu não quis guardar, não. Eu vou falar nojento. Eu vou falar nojento. Cordão umbilical também guardam. Izanamento, izanamento. Não toque o espécimo em qualquer circunstância. Depois desse ponto, 168 horas de quarentena, aprovado pelo Profeta. Esse elevador é um pouco bizarro. Eu lembro de um filme de terror chamado Demonia. É uma bosta, mas assistam. Acho que é cinco ou seis pessoas presas no elevador e tem um cara possuído no meio de todo mundo. Aí você tem que adivinhar quem que é. Ele tá matando os outros. Ok. Esse aqui é o negócio que eu tinha visto no vídeo. Caralho, vai ter pouca segurança aqui para a menina. Isso é ela. Vou passar. Oi, tudo bem? Você cortou o dedo no papel, velho? Essa não é tão poderosa assim. O cara quer ir para Paris? Não vai não, velho. Tá cheio de rato lá, velho. Não tem nada de interessante. Não vai para lá, não. Eu vi, hein? Eu vi. Vocês viram, né? Ela nem tava aqui. Ela spawnou agora, velho. É, jogou. É, jogou. Caralho! Jumper! Total essa menina, velho. Ela é totalmente um jumper, velho. Ela olha para o fóssil onde ela quer ir. Ela vai teleportar para lá, velho. É um jumper. Inclusive, jumper não foi muito bom. Pena que não teve continuação. Vamos ver o que a garota está pronta agora. Ele está triste. Pô, mas é uma quarentena com tudo isso aqui que você tem, minha filha. Está melhor que muita gente na pandemia, viu? Reclama não. Uma correntinha dessa vai segurar alguém aqui nesse vento que deve estar aqui em cima. Uma correntinha dessa vai segurar alguém aqui nesse vento que deve estar aqui em cima. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Abrir. Você vai parar isso? Eu não estou aqui para te culpar. Quem é você? Meu nome é DeWitt. Eu sou um amigo. Eu venho para você sair daqui. Não! 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 Você é real? Não. É real. Ele está vindo. Você tem que ir. Por quê? Você não quer estar aqui quando ele chega aqui! Só um minuto, eu estou me vestida! Eu vou sair daqui! Não há caminho para sair, confia-me, eu vi! Stopa! Você está muito impatiante, isso é suficiente! O que é isso? O que é isso? Esse é o caminho para sair, não é? O que você... Dê-me! É o caminho para sair! Ué, eu sou um idiota, lembro que eu não passei na porta. Ah tá, achei que ia fechar. Vem aqui! É o seu trabalho de me guardar aqui! Vamos ver sobre isso! Quem é você? Por que você veio aqui? Porra, Elizabeth! Porra, Elizabeth! Porra, Elizabeth! Porra, Elizabeth! Porra, Elizabeth! Espera! Corre! O que? Tem um grifo lá fora? Um grifo a duplo! O que? O que? O que é isso? Pressa o botão! O que é isso? Eles estavam me assistindo? Todo esse tempo? Por que? Por que eles me colocaram aqui? O que eu sou? O que eu sou? Você é a garota que está saindo dessa torre! Vai começar a parcer! Vamos lá! Temos de novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse caminho! Cuidado, Elizabeth! Como você sabe o meu nome? Não agora! Cuidado! Onde está a porta aqui? Outra caminho, deixa eu tentar! Que caminho? Eu quero ver fugir do grifo agora É o grifo que está no bando? Que porra é essa? Puta merda, caralho! Fudeu, filho da puta! Ficou! 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 Não consigo pular na frente no lugar nenhum! Meu Deus do céu! Segura, Elizabeth! Segura! Segura! Vai dar bosta! Vai dar bosta certeza! Segura! Meu Deus do céu! Agora vai dar bosta! Pariu! Agora fudeu, filha da puta! Ficou! 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 E aí vamos lá! Ficou! 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 Esse é o Big Daddy? Ok, a Elizabeth é uma das menininhas lá do lado. Acho que isso mostra pra gente, né? Enquanto isso, eu caindo do céu pra minha morte. Não, água não! Pelo amor de Deus, água não me mata antes! Se ela não cair dessa altura, você ia parar lá nas Fostas Marianas. O que você quer com ela? Temos um negócio pra ir! Diga-me o que você quer com ela. Abre essa porta agora! Você vai me matar? Diga-me o que você quer! Ana? Ana? Top! Um corte perfeito pra eu encerrar aqui por hoje. Pô, eu tô achando o jogo daora, hein? Comparado ao primeiro, o segundo que eu tava entendendo porra nenhuma, pra ser bem sincero. Esse aqui é bom, hein? Puta merda, velho! Tá muito legal a cena de ação, velho! Não! Só passar quietinho e salvar e é isso. Olha lá, Elizabeth! Me deixa morrer, Elizabeth! Eu não quero ver água, mano! Ana? Ana? Não, não. Não, eu sou eu. Elizabeth. Você tá bem? Não, eu tô bem, velho. Onde eu sou? Na terra da vivência. Aqui, deixe-me. Eu vou ficar bem. Você quase morreu. Você precisa... Eu disse que eu sou bem. Só... Só dê-me um pouco. Você ouve isso? É música! Só dê-me um pouco. Vamos, eu só... Só dê-me um pouco. Ok, eu... Eu não vou ficar longa. Eu não vou ficar longa, Mr. DeWitt. Onde ela é? É isso, eu não vou ficar longa e vou ficar longa.